A gente já começa falando sobre uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai que foi apreendida e que tinha como destino aqui, a cidade de Três Lagoas. Foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização, isso na BR-158. Foi pra gente na tela do pulseira, vamos lá. Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 3.800 maços de cigarros em um carro na BR-158, quase já chegando aqui em Três Lagoas. Por meio de nota, a PRF informou na tarde de ontem que policiais rodoviários federais faziam fiscalização de rotina na BR-158 quando abordaram o veículo Corsa, que vinha da cidade de Rio Brilhante. O motorista ficou nervoso com a conversa dos policiais e durante uma revista foi encontrado mais de 3.850 maços de cigarro contrabandeados do Paraguai. O rapaz relatou que pegou o carro na cidade de Rio Brilhante e entraria para Três Lagoas e receberia R$ 700 pelo trabalho de dirigir o veículo. A carga de cigarros contrabandeados foi levada para a DEPAC, a Delegacia de Ponto de Atendimento Comunitário, aonde foi entregue para o setor policial fazer o descarte devido. O homem pagou multa e vai responder o processo por descaminho em liberdade.